Finalmente! Não! Sai daqui, monstro! Não vou! A gente tem que sair daqui! Bem rápido! Pronto! Ai, meu Deus! Ai, não! Não me come! Vem aqui! Vem lá! Vem aqui! Vem aí! Vem à tua vista! Vamos lá! Baba! Eu só queria brincar! Só mais um pouco! Aí sim! Agora eu! Cuidado! Olha, um furacão! Qual que é o seu problema, cara? Que idiota! O rato sempre vence! Ai, o que é isso? Vocês estão jogando xinga? Ih, eu só vou nisso, hein? Ah, não! A gente não está jogando nada! Não me devora, por favor! Eu sou magrinho! Calma, o que corre, seu idiota! Não, espera! Eu só queria uns amigos! E aí, vai me mostrar ou não? Claro! Igualzinho a você, olha! Que coincidência! Eu fiz uma boneca tão fofa quanto você! Fofo igual a mim? Que fofo! Sim, muito fofo! Mas o que que é isso, hein? Vai caçar meus dentes! Eles são tipo um piano! E você pode fazer linda música com eles! Mozart, Beethoven, tanto faz! Mas o que ele quer agora? O que é o que é agora? Relaxa, a gente mata ele! Com fogo! Pode atirar! Mas o que é isso? Por que vocês estão me atacando? Eu sou seu amigo! Nós não somos o seu amigo! Eu, sai! Ah, de novo? Não! Meu destino é ficar sozinho toda vez isso! Por que eu não sou o Spyro? Talvez eu dê uma festa, convide eles e... Ei! Que fofo! Tão bom! Eu amo isso aqui! Jack, que nojo! Eu odeio brócolis! É muito fedido! É sério, o choro me enjoa! E aí, como é que vocês estão? Eu também sou ótimo na cozinha! Não! Ele é um monstro! Ele quer comer a gente! É verdade, olha! Tome isso, monstro! Para! Não sejam mais comigo! Ele vai chorar! Para! Eu não entendo por que eles são assim comigo! Por que eles não me dão a chance de amar? Eu sou um inútil! Eles são cedo do monstro! Não é coisa assim! Ah, patético! E aí, pessoal? Idiota! Se eu me esconder aqui, ninguém mais vai zumbar de mim! Eu vou sempre ser um monstro! Monossauro! Preciso de você! É o Elliot! Peraí, você não tem medo de mim? Não! Nós dois somos lacostes! Vamos salvar os outros! Claro! Vamos logo! Por aqui! Tá bom! Não! Não! Vamos, gente! Vamos! Vamos! Vamos te transformar em pó e vender o que sobrar! Não! Bill, temos que fazer alguma coisa rápido! Me ajuda! Eles podem morrer! Mas eles nunca me aceitaram! Ficaram me machucando! E agora? Você me pede pra salvá-los? Eu sou só um monstro! Eu sou bonito demais pra morrer! Eu vou ser legal! Mostra pra eles que você não é um monstro! Salva eles! Tá bom! Eu vou virar um herói! Boa! 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 Que drama! Virem picadinho! Boa! 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 Alguém me ajuda! A Maggie tá cantando me comer! Para com isso já! Solta ela Maggie! Deixa Pickie em Pois! Assim é melhor. Ai, se põe nojento pra caramba! Me dá uma coisa! Por que você quer comer ele? Cara, como assim você não tá vendo? Tem um bolo gigante na sua frente! Como é? É amiga? Tá doré! Ô, que papo torta esse? Não olha esse crime não, hein? Ô, Meg, você tá maluca ou quê? Que delícia! Ah, de novo não! Não, tá aqui, meu pão pão, gente! Meg! Ah, qual foi, cara? Ah, eu não quero morrer! Ah, calma aí. Ah, eu vou dar em um pênalti, eu não sou um bolo, eu só sou um porquê. Não, o que aconteceu? Meg, ah, você matou! Ela não vai te machucar. Ah, não, desculpa, a gente já perdeu o controle. Por que você tá assim, então? Olha, é uma longa história, mas eu vou contar, tá? Tudo começou com muitas doces. Caramba, isso parece delicioso. Um pouco de xarope vai ser bom pra gente. Vamos ver se achamos algo parecido. Bingo! Agora a gente pode aproveitar esse banquete. Vai ser perfeito! Vai ser muito o quê? Ai, caramba, pra onde foi a comida? O que aconteceu? Até o xarope tá vazio. Nem? O que foi isso? Vem, menina, você tirou saudades? Né, sua colossa vai pagar caro. Opa, foi mal, eu tava com fome. Aí eu não resisti, peguei um pouquinho. Caramba, sério! Você tava com fome? Era só ter dito antes, poxa. Esmoque, você é um dedo! Eu sei, Meg. Você não perde por esperar. Eu não aguento esperar. Ai, meu Deus! O que que é isso? Ah, tem um gosto esquisito. São vegetais. Ah, elas são horríveis. Ai, meu olho! Ai, isso é ingrata. Eu não quero vegetais, eu só quero doces. Todos eles. Eu estou obcecada, mas onde eu posso achar mais doces? Não pode ser que incrível. Ai, é meu dia de sorte. Eu nunca imaginei que ia ganhar tantos doces em tão pouco tempo. Preciso comer rápido. Pelas barbatonas, uma geladora. Ai, isso só pode ser o melhor dia da minha vida. Eu espero que a minha barriga consiga aguentar seu cachorro, carajinho. Peguei, maco! Não! Eu treinei a vida toda pra isso. Estou exausta, mas não me arrependo nadinha. Esses doces eram todos nossos. Ela tem que aprender uma lição, Simon. Hora de pôr o plano em ação. Vamos nessa. O que 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 é isso? Sai do céu, me solta! Vamos acabar com isso de uma vez, por todas! Anda logo, baba! Eu vou adorar! Por favor, não! Cala a boca, sua larga! Você chameira! Eu faço qualquer coisa! Qualquer coisa nesse caso! O que? O que você está fazendo? Ah, eu não me sento bem! Eu estou com a pobre! Vai ter que pegar esses caras! Você quer doces? Eles são feitos de doces! Vai lá comer eles! Ai, tudo é louça! Eu já estou indo! Ah, funcionou! É por isso que eu achei assim! Ai, Maggie! Eu te entendo! Mas nós somos os seus amigos! A gente pode te ajudar com isso! O que você acha? O que vai me ajudar é comer você todo! Maggie, não! Não tem coisas aqui! O que é isso? Peraí, que isso? Nossa, é muito gostoso! Boa, Piggy! Dá uma dica! Se você quer comer um doce saudável, eu comi fruta! Eu tenho um montão! Isso parece ótimo! Isso parece ótimo! Na minha vida! Valeu, Pig! Nossa, eu amo comer fruta! Eu não aguento mais! Vocês todos têm que tomar... Não tenham medo! Eu posso ensinar música pra vocês! Com meus dentes! Ah, ele já tinha ido embora! Hein? Hein? Ah, eu não quero estudar aqui não! Vou mudar de escola! Você está indo embora? Eu posso ser seu amigo! É só tocar meus dentes! Não! Ah, fica longe de mim! Eu não quero que você me coma! Ah, ele está vindo! Eu estou com medo! Ah, para com isso! Catnap! Eu? Acho que não tem um esfolio! Catnap não faz isso! Toca aí um pouquinho dessa guitarra pra gente! Vai lá, vai! Tudo bem! Estilo Queen! É! Mas isso está horrível! Será que dá pra levar isso a sério, hein? Ai, não! Catnap! Droga! Beleza! Quem é o próximo? Você aí! Para de comer! Vamos de gostoso! Eu estou falando contigo! Vem aqui! Calma! Eu estou indo! Vamos lá! Ai, me alô tudo! Eu estou com fome! O quê? Pão? Sério? Nossa! Tá vendo só? Não é tão ruim, né? Hora de só tomar! Tão luciosa! Entendi! Diva! Os dos brabos! Aqui! Isso é ruim! Idiota! Próximo Dog Day! Pode ir vindo! Nossa, cor de vez! O meu estômago está doendo! Eu odeio! Desculpinhas! Não, não! Pera aí! Aqui, toma isso! Anda logo! Vai pra frente! Ai, eu odeio música, mas eu não tenho escolha! Eu também odeio trompete! Ai, que sono! Viu? Não foi tão ruim, né? Agora é a vez do Paul! Ai, meu Deus! O que eu faço? A janela! Liberdade! Aí vou eu! Mas que atrevido! A aula ainda não acabou! Ele está armado! Não usem armas, criança! Peguei você! Eu preparei um instrumento especial pra você! O quê? Começa a tocar! Tá bom! Anda logo! Não é tão ruim! Bora agitar! Bom, segue as notas! Ei, essa doeu! O que você está fazendo? Ai, meu bico! Não me chama! Muito bem, Crafty! Sua vez e no piano! Ai, não! Por que eu... Deixa gentil! Toco um moza! Ai, não! Me impressiona! Tudo bem, vamos lá! Ok, nada mais! Caramba, muito bom! Perfeito! Isso! Isso foi tão lindo! É sério? Muito obrigada! Ah, não! Meu telefone! Ah lá, o Spotify! Parem de rir, seus tolos! Otário! Já cansei de todos vocês! Eu vou esmagar! Eita, ele enlouqueceu! Por favor, não machuca a gente! Nenhum de vocês aprecia a música! Mas eu não fiz nada! Por favor, não me come! Vou matar todo mundo! E eu não souro! Essa voz! Deixe-lhe sem paz ou eu vou te mostrar a Barbie, hein? O quê? Ah, não! Mas nem que... Ah! É legal! É pra comemorar, vamos tocar uma música, crianças! Pode, não mudou! Ah, me volta! Não, por favor, minha idade! Ô, Nenhum! Ai, tchau, tchau! Foi bom! Queridos, hoje temos bastante dever! Ai, não! O que aconteceu aqui? Cadê os meus alunos? Isso não é nada bom! Opa, foi mal! Ai, limpa isso! Os sorridentes eram delícias! Oi, professora! Nossa, eu tô na classe errada, né? É verdade, né? Desculpa! Hoje vocês vão ter que criar poções, turma! E é claro, vamos chegar na maçã! Não, não, não! Nada disso, Delight! É a sua vez de fazê-las pra gente! Do quê? Mas eu sou professora! Eu não preciso fazer tudo que você... Algum problema aqui, hein? Não, pode deixar! Né, cala a boca e pode começar a trabalhar, hein? E por acaso que eu tenho que criar? Ah, é bem simples! É só um modificador de partículas! Ai, como é que eu deveria fazer isso? Eu espero conseguir pra ninguém acabar comigo! Vai, vai! Ai, meu Deus, por favor, funciona! O quê? Eu criei o corpo assim! Que merda, hein? Ai, você não devia fazer isso! Você viu isso? Não, não riu! Você fez uma bagunça! Acabou que já na classe toda! Mas não foi culpa minha! É claro que foi! Para de reclamar! Eu me apanço! Ai, eu não vou doer isso! É humilhação demais! O que você quer? Afim de virar queijo suíço, é? Espera, não atira! Eu vou limpar tudinho! É bom que a senhorita dela te apenda quem manda aqui! Ai, por que que sou eu que tenho que limpar a sala se eu não fiz nada disso? Eu queria que essas pestinhas sumissem de uma vez! Ai, pelo menos tá acabando! Por que tá demorando tanto, hein? Anda com isso! Sim, senhor! Sim, senhor! Ai, eu dei! Ah, não! Olha, você esqueceu de limpar aqui! Como se atrevem a me desrespeitar assim? Eu vou me vingar, não importa o quê! O quê? Ai, o sinal! É isso! Vão pro recreio, gente! Até não é mais! Ah, você tá de castigo! Baba Chops? Ai, por que você tem que fazer isso? Eu vou escapar pela janela! Não tem jeito! Ah, não! Eles me prenderam aqui com eles e seu inferno, não é? Ah, 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 ready? Tá pensando que você vai aonde, queridinha? Você vai resolver essa conta aqui antes de qualquer coisa, senhorita! E se você falhar, eu vou ter que te destruir, senhorita Delight! O quê? Tá bom! Tá, relaxa! Não vai precisar gastar seu tempo mais! Ai, eu não sei como resolver isso! É muito mais difícil que as minhas aulas normais! Sim, vira aí, vai! Nós são tão cruéis! Eu queria tanto que... Ah, eu já sei! É, vamos ver se gostam disso! E aí, você tá falando sério, é? É, mais sério que nunca! Como assim? Você foi muito feliz! De jeito, Baba Chops! Ai, não pode ser! Tá na hora da vingança, pirralha! O show acabou de começar! Baba! Bora que ir matando pra se bater! Eu não tenho medo de vocês, seus pirralhinhos! Peguem ela! Cuidado! Certinho! Quem é o próximo? Dalma! Não toquem em mim! Eu tô cansada de vocês, seus idiotas! Não vai se livrar da gente, queridinha! Por que você descansa? Nossa, que bafo horroroso! Você não conhece escova de dente, não, amor? Eu vou acabar com o reinado de terror de vocês! Bom, eu acho que meu trabalho acabou, não foi? O quê? O que eu tô fazendo? Senhorita deliciosa! Não, para! Não me come! Portinho difícil de abrir, rapaz! Desculpa pela demora, Delight! A gente... O que que tá pegando? O quê? Me ajuda aqui, gente! Tamo aqui, Delight! Sai, a gente tá aqui! Só nós podemos machucar a senhora, Delight! Vem cá! Toma essa! Não deixem eles escaparem! Peguei ela! Ai, dois contra um é covardia! Ai, meus alunos preferidos! Obrigada por tudo! Estou tão feliz que vocês chegaram! Espera, vocês não foram comidos, não? Eu achei esses corpos aqui de manhã quando eu cheguei! São parecidinhos, mas... São bobas, Delight! Hoje o dia bombou, hein? Você é louca! Fica longe de mim! Não corre! Não toque em mim! Volta aqui! Eu não quero ficar com você! Eu queria ser sua amiga! Amigos, não perseguem os outros! Eu só quero um abraço! Hoje não! Você viu só que lapada? Eu vi! Boa, Dog! Eu não gostei nada disso! Vamos dar o fora daqui, cara! Bora! Que tal a gente jogar beisebol? Vamos nessa! Eu também quero brincar com vocês! O quê? Gente, eu... Corri, Deus, Peggy! Não me deixem! Eu só queria jogar com vocês! Isso não é justo! Não, claro! Mas, por favor, não! Eu quero ser amiga deles! Que legal! E aí, pessoal? Eu posso brincar com vocês? Parece divertido! Que alunos! Não tem corridas! Por que estão fugindo? Você é perigosa! Não, só não! Eu só não tenho amigos! Continue correndo! Mas, por favor, não me machuca! Não acha como se não soubesse seu amor! Fica longe de mim! Ah, não! Ah, por quê? Não precisa ter pressa, Bulba! Não adianta! Espera aí! Eu também sou boa em desenhar! Ah, e eu faço desenhar por vocês? Ah, e que tal você? Por favor, eu não quero que você me machuque! Do que você tá falando? Eu não vou machucar ninguém, garota! Fica longe! Ih, não! Ninguém quer ser meu amigo! Por quê? O quê? Eles acham que eu sou um monstro, mas eu não fiz nada pra ninguém! Eu nunca fiz! Isso não é justo! Eu queria poder mudar essas coisas! Espera! Oi! O que é isso? Senhorita Delight, você não me odeia? É claro que não, Baba! Tá chorando por quê? Ninguém quer ser amigo meu! Ai, querida! Eu sei o porquê! Deixa eu te contar! Um novo experimento? A nossa criação, a Baba Chops, está quase pronta! Um trabalho, mas o que ela vai fazer? Ela vai acabar com os Smiley Creatures! Ela tá pronta pra isso? Ah, ela vai estar! Eu estou livre! Estou pronta pra receber as ordens, meus mestres! Essa não! Está tudo pronto então! Pegue os Smiley Creatures! Ah, o quê? Quem é aquele? Eu deveria arrumar esses livros antes que o Boba venha e pegue eles! É o Dog Day! Vai ser sua primeira vítima! Seu pedido é uma ordem! Estou indo nessa! Destruir o Dog Day! Calma aí! Lovecraft, Harry Potter... Eu consegui! O quê? Quem tá aí? Ok, acabou! Dog Day! Ah, quem é você? Eu sou o Baba Chops, a sua nova amiguinha! Ai, meu cão! Você não vai me machucar, né? O que ela tá fazendo? Corre de mim! Não! Ai, que eu faço uma hora pra cair, cara! E agora você é meu! Não, por favor, não me machuca! Ah, o que aconteceu? Fica longe de mim, sua doida! Eu, hein! Mas eu não sou louca, eu nem sou do mal! Ela não tá seguindo o roteiro! Mas Dog Day, eu... Era pra você ter acabado com ele, sua idiota! Não faz isso! Que perda de tempo! Eu tinha uma ideia, Hélio! Te escuta só! O que seria? Aquilo ali é um monstro? Eu não consigo ver ela em lugar nenhum! Então eu devo estar seguro! Ufa! Essa foi por pouco! Ainda não! O que é isso? Mil e seis! Não, eu não quero lutar! Eu não quero te machucar! Eu só queria avisar para tomar cuidado com a Baba! Ela é um monstro e ama matar! O que? Espera! Muito obrigado, Mil e seis! Eu posso proteger vocês! Traga os seus amigos pra cá! É pra já! Isso! Bom garoto! Como é? Temos que tomar cuidado com a Baba! Ela é um monstro! E é por isso que todo mundo tem medo de você! Então, Hélio te armou pra mim! Você tem que encontrar eles! E rápido! Eu vou agora mesmo! Corre! Pega eles! Isso aí! Todo mundo aqui, Dog! E agora? Belezinha! Agora é só entrar aí! Olha só, pessoal! Eu trouxe eles como vocês pediram mais... O quê? Boa! Ela não foi batida! Funcionou direitinho! Se preparem para o poder da física! Acabou pra vocês! Não no meu turno! Essa não! Senhorita Deloitte! Você não deveria estar aqui! Não! Você vai pagar! Você vai pagar! Para! O monstro aqui é você! Agora eu queria fazer a conta de vocês! Vai! Corra! Isso acabou pouco! Pode que a gente morre! Acabou! Eu não merecia isso! Claro que mereceu! Ele já chegou a gente, né? Então toma! Eu não esperava te ver aqui! É tarde demais! A Baba Chops não está mais entre nós! Ela não era do mal! Desculpa, Baba! Desculpa mesmo! Ah! Mas pra que isso? Aí! Baba? Mas como é que isso é possível? Eu nunca saio de casa sem meu pingente de hack! Ai, eu estou perifolhoso! Vamos! Olá, turma! Uma nova coleguinha chega hoje! E aí, pessoal! Eu sou a Baba! Eu sou o Amido! Uma ovelha? Ai, credo! Gente, respeitem ela! Eu não quero que ela se sente perto de mim! Não! Quero que deixem ela desconfortável! Vai! Ai! Eu estou pronta para começar a aula, senhorita! Todo mundo aqui parece tão legal! Eu não gostei nem um pouco dela! Ai, oi! Pera aí! O que você disse? E mete comigo pra você! Eu não falo mais nada! Hoje, vocês vão transformar uma maçã em uma esmeralda! Parece fácil! Olha o que eu fiz pra ela! Caramba! Que assustador! Ela vai botar o Kiki! Relaxa, Kiki! Cara engraçado! Você viu como ele... Kiki? O que aconteceu com ele? Ele sim! Como assim? Você é o próximo! Não! Senhorita Delight! Adoro comer o Kiki! O que é essa? O que é que o Kiki? Olha só! Ele está sentado bem do seu lado! Como assim? Ah, é um papelão! Sim, eu estou aqui, senhorita! Vivo como sempre! Está de sacanagem comigo? Já cansei de você! Ou você fica quieto ou vai sair pra diretoria! Ai, desculpa! Faixão aí! Para de me distrair! Isso me deu uma ideia! Finalmente eu... Não! Você vai dividir comigo? É claro! É tudo seu se você quiser! Beleza! Mas eu vou precisar de um pouquinho de bacon! O que foi isso? Não é essa não! Tudo bem com você? Já chega! Senhorita Delight! Eu estou escrevendo, Katnep! Isso aqui foi fácil! Mas ela está matando a Pink! Ai, o que eu acabei de dizer, Katnep? É a novata! Ela matou a Pink! Pera, quer? Eu não sei do que ele está falando, senhorita! Tá bom! E onde está a porquinha? Então... Ah, na mesa dela, Katnep! Pelo amor de Deus! Meu Deus, está cega! É só graveto e uma cabeça de porco! Não, já chega! Ai! Mas é verdade! Mas respeita ela de novo! Eu não quero que ela chegue perto de mim! O quê? Ah, mas que velhinha! Ai, não me olha desse jeito! Por que ela ficou tão quietinha do nada? Ela sumiu! Para onde ela foi? Ela pode estar em qualquer lugar! Ai, não! Eu estou lascada! E eu não posso baixar minha guarda! Ai, cai dentro, Baba! Aparece aí! Para mim! Ah, que essa não! Cai dentro assim, você se garante! Ah, eu também posso brincar, sabia? Senhorita Delar, já rápido me bateu! Não, e vocês são muito barulhentos! Eu estava estudando e ela me batendo aquilo! Pronto, eu estou por aqui com vocês! Eu já estou cansada de vocês tratarem mal a novata! Já chega por mim! Olha, é hora de você aprender a se comportar na alma! Ah, sim, não! Ai, isso não foi justo! Ai, não vai mais incomodar você, querido! Está tudo bem! Melhor do que nunca! Isso não vai ficar assim! Cara, fala sério! Eu não acredito no que está acontecendo! Prontinho, querida! Vou te ajudar com a prova! Está pronta? Claro que sim, senhorita! Boa sorte, Baba! Muito obrigada! Bom, acho que eu posso começar com esse! Uma poção cor de sangue vai ficar bom, eu acho! Maçã, prepare-se para ser transformada numa linda, Esmer! O que está acontecendo? Uma caveira? Como assim? Opa, você não conseguiu a Esmeralda que eu pedi, mas foi por pouco, muito bem! Ah, o quê? Você sempre xinga a gente quando a gente erra! Ela que não é louca de me confrontar, né? Me dê seu poder, crânio mágico! Ah, o que é isso? O que é isso? Não estão prontos para enfrentar a minha forma final? Vocês já eram! Ah, caramba! Então a minha era! O que é isso? Tem quem foge de mim! Ai, que forte! Eu protegi você deles e eu te ajudei com prova, porque eu que tenho... Cala! Boca! Você não vale o esforço! Não! Você matou a senhorita Delight! Como pode fazer isso, Baba? Só começando, pessoal! Ô, Pira, ela está na louca, puxa daqui! Onde pensam que vão? Ai, péssima hora para ficar sem saída! Vocês seres inferiores são deliciosos! Vamos precisar de um plano! É o seguinte, vocês na minha barriga para sempre! O quê? É dois contra um! Onde? Não! O que está rolando? Assim eu não ganho! Prepare-se para sofrer, Baba! É hora do show, Baby! Toma água! Isso! Dois contra um é covardia! Conseguimos! Conseguimos! Vocês salvaram o dia! Bom trabalho! Ela foi durona! E agora já era! Iquilique! Cala a boca! É hora de você pagar por tudo o que fez! Você vai ver só! Mas eu... Eu não fiz nada! Tem certeza disso? A minha memória não diz o mesmo! Não, por favor! Não me machuque! Eu te imploro! Por que não me responde? Eu cansei de brincar! Sai fora! Espera aí! Qual foi da sua aí? Doidei! 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 É bem óbvia! Terminei! É quatro! Ah, isso é muito bom! Ele é muito esperto! Seu destaque é inteligência! Minha vozinha de esteca ficaria orgulhosa! Se concentra no teste! Ela cozinha muito bem! Beleza! Eu fui treinado pra derrotar qualquer inimigo! Esse teste não vai ser nada demais pra alguém como eu! Fácil, fácil! Melzinho na chupeta! Peraí! Ai, eu não devia ter abaixado! Ele é fraco demais! Ele não consegue nem treinar sozinho! Infelizmente, isso foi um zero! Eu estudei muito pra essa prova, pessoal! Você não chegou nem perto de acertar! Não fale de novo! Contemplem! Minha culinária! Eu devia estar na TV! É, mas pelas razões contrárias! Ele também cozinha bem mal! Vou mostrar pra eles que eu sou capaz! Ah, de novo não! Ai! Bom, espero que eles não tenham visto isso! Acho que já vi o suficiente! Vem comigo! Você tá... Bora! Até mais, Zeke! O que eu faço aqui com esse moleque preguiçoso? Precisamos de um último Smiling Creature, então vamos escolher entre você ou o Catnap! Beleza! Vai ser molezinha! Mas primeiro vocês vão passar por outros testes! Eu não tava esperando por isso, pra ser sincero! Mas sei que do meu jeito eu consigo passar! Os cientistas vão me escolher, sem dúvida nenhuma! Quase! Eita! O que tem que fazer? Chegar lá em cima? Ah, esse teste é fácil! Já escalhei prédios muito mais altos que o Miranha! Só pode ser piado um negócio desse! Uau! Ele é muito bom! Como a gente faça por isso? Tem lá! Fiquei com sono só de pensar nisso! Saco! Fica aí falando sozinho! Eu vou nessa! Tchau, vai lá! Aquele idiota do Catnap acha que é melhor que eu das acrobacias! Ha! Aquele cara não sabe do verdadeiro talento do Ike-Lique! Agora olha pra mim! Me veja ganhar! Eu vou ser o próximo Smiling Creature, Catnap! Ufa! Eu preciso focar! Não posso falhar nesse teste! Vou perseguir os meus sonhos, Catnap! E foi assim que eu ganhei a corrida! Ai, santo sapinho! Isso é impossível! Como ele chegou aqui antes de mim? Não faz sentido! Como ele fez isso? Como foi isso, Ficete? Realmente, foi bem lento! Ele não vale a pena! Tô pronto! Cai dentro! Pra sua informação, eu luto muito bem! Continua falando... Conversa furada me deixa com sono... Sopos vs gatos! Lutem agora! Aprendi a lutar com o Naruto! Você não tem chance contra mim! Morra! O que foi isso? Isso foi muito bom! Incrível! Mostra pra ele! Bom trabalho, Catnap! Você é o novo Smiling Creature! Eu ganhei! Eu ganhei! Sabia que eu era o melhor! Não é justo! O Catnap trapaceou! Você sabe disso! Eu treinei um montão só pra me seguir nessa rodada! Desumilde! Você não tem o direito de me tratar assim! Seu idiota! Vem aqui! Sem piedade pra você! Otário! Me solta! Conte a gente de mim, ô seu sapo imundo! As cobaias que falham são descartadas, Siki! Me dá outra chance, por favor! Me tira daqui e para! O que foi isso? Eu tô livre, mas... Estou seguro! Ai, que delícia! Olha, eu vou te ajudar a sobreviver! Parece perigoso! Eu tô dentro! É por isso que eu vou destruir a vida dele agora! Se você der um passo, eu te dou uma passo! Tome bem! Eu espero que você esteja pronto pra lutar, Rick! Isso é entre eu e você, Catnap! Não faz isso, Wink! Você achou divertido me humilhar, né? E agora? Você tá certo! Eu era um preguiçoso! Não mereço fazer parte dos Smiley Creators! Quer saber? Você devia me matar e se juntar a eles! Você enlouqueceu! Eu não sei se consigo! Isso! Faz isso enquanto pode! Você é um cara legal! Eu não vou te matar! E talvez eu nunca seja um Smiley Creators! O que? Ah, Catnap! Muito obrigado! É, no fim das contas, ele é maneiro! Ai, calma, seu cachorro idiota! Por que que geral falta em mim? Faz parte do seu, seu gato idiota! Para! Quem é você? Eu sou a Rebby e você vai estar sob o controle do meu amor! Não! Vai de cima de mim! Sou morceguinha! Linda de morrer! Eu te amo! Será que eu posso te beijar? Ei, deixa de ser assanhado e vê se me escuta! Sim, senhora! É bom que você me ame agora, porque eu preciso de você pra matar todos os Smiley Creators! Seu desejo é uma ordem, meu amor! Perfeito! Você é meu bom garoto! Bom chute! Essa vocês! Aqui vou eu! Toma essa! Beleza! Ai, você é forte demais! Você tá bem? Eu vou pegar a bola! Eu tô pra lá de Bagdã! Que da hora! Quem é você? Eu sou a Rebby Baby! E você? Quem é bonitão? Ai, eu bonito? Você também é bonita! Oh, Bagdã, você tá míope! Essa morcega aí é mais feia que briga de voz! Ela não é feia! Snap! Você também tem se apaixonado! Prontinho! Ai, eu tô tão apaixonado! Que eu posso fazer qualquer coisa por você! Ai, não tá já noiteu! Sua parou com isso! Eu vou ganhar dessa vez! Eu acho que não vou! Quê? Olá, senhores! Será que eu poderia brincar também? Claro que pode! Claro que pode! Ei! Aqui! Ai! Ai! Para! Não se preocupe, menino! Se eu posso brincar com os dois! Vem! Vem! E agora em diante vocês não vão obedecer a mim! Minhas meninas, me ajudem! Essa máquina vai fazer picadinho de Hopi! Ai! Eu não quero acabar aqui não! Ai, que droga! Eu não consigo alcançar! Ai, por favor! Já chega não perto! Essa é a última chance de salvar Hopi! Ai, consegui! Reptis! Ai! Essa foi por Hopi! O que que aconteceu? Uma morcega feia que dói! Vocês viram ela? Claro que foi! Reptis pediu pra acabar com vocês! Todos eles estão apaixonados por mim! E vocês não podem fazer nada! Meninos, é o ato! O que vocês acham, Reptis? O que vocês acham, Reptis? Não mangue a sua porquinha! O que vocês acham? 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 Vocês estão mudando entre si! Foi um pedido da Reptis! Eu preciso de Deus antes que seja tarde! Estão vindo atrás de... Mas que grosseria! Isso aí! Fique no chão! Não se mexam! Eu finalmente consegui todo esse poder! Ei! Pera aí um pouco! Aquela sombra não poderia... Finalmente estamos no chão! Ei! Espera por mim! Acabou? Ficar longe de... Eu tô livre do pediço? Melhor eu correr! Covarde! Eu só conheço uma pessoa capaz de fazer essa poção! O que pensa que tá fazendo? Não, eu tava entediada! Acha que acredito nessa desculpa! Ah, isso não foi uma desculpa! Ficar entediada é uma coisa séria! Não se esquece do plano! O quê? Tô te avisando! Não me esquece não! Não me esquece do plano! Não me esquece do plano!